Existem indivíduos aos milhares, existem homeopatias aos milhares, e eu preciso entender cada uma dessas substâncias como sendo uma individualidade. E dentre essas tantas substâncias existentes, existem aquelas denominadas policristos. Esses policristos são considerados como substâncias, medicamentos que têm uma gama enorme de atuação. E dentro dessa atuação gigantesca existem muitas referências bem detalhadas e específicas sobre pontos específicos de atuação dessa matéria médica homeopática. Então, são substâncias que têm uma vasta gama de atuação. Por que isso acontece? Porque elas já são há muito tempo estudadas e muito tempo aplicadas. Então, eu tenho uma série de medicamentos que são muito estudados, consequentemente são muito aplicados, e naturalmente, por isso, eles passam a ser mais conhecidos. Mais conhecidos que são, mais utilizados eles são. Mais utilizados, mais conhecidos. Criando-se, construindo desta forma, um especial círculo virtuoso. Então, por isso, estudar os medicamentos ditos policristos acaba se tornando muito mais fácil, muito mais prático, pela grande quantidade de informações que eles possuem. Mas, e com relação aos chamados medicamentos menores, como lidar com eles? É claro que apresento aqui a primeira ressalva, que são denominados medicamentos menores, não porque sejam menos eficientes. Em verdade, o que leva a essa denominação é o fato de termos poucas informações, consequentemente pouco uso, consequentemente pouca informação. E esse círculo também se repete. Eles não são menores porque são menos eficientes. Eles são menores porque são menos conhecidos. À medida que o conhecimento e o uso, a aplicação, for se dando, naturalmente eles vão entrar no rol dos chamados medicamentos policristos. É muito importante essa ressalva.